Olá, eu sou Angela Gomes, artista, plástica, capixaba, naif, natural de cachoeiro de Itapimirim, Espírito Santo, terra do maior cantor do Brasil, nosso rei Roberto Carlos, e eu descobri a arte muito cedo, muito pequena ainda, num belo dia, após uma grande noite de tempestade, e logo pela manhã eu saí para o quintal para brincar e de cara me deparei com uma grande tela de areia espalhada, aquela areia úmida e batidinha, e imediatamente eu senti uma vontade de pintar alguma coisa que estivesse em minha volta, e o que tinha à minha frente era um fusca, e aí eu peguei um palito de picolé e comecei a desenhar o fusca, e quando terminei eu falei, nossa, eu fiquei encantada, eu sabia desenhar, e nunca mais parei, até hoje. E aí pronto, eu comecei a desenhar, colorir, já na escola eu queria mostrar para todo mundo que eu sabia desenhar, que eu sabia colorir, já era chamada de a desenhista da escola, era muito interessante isso, e muito habilidosa também, já gostava de bordar, já gostava de fazer colagens com revistas, adorava, admirava as cores das flores no jardim, adorava decorar a casa, e gostava de decorar a casa também com as espadas de São Jorge colhidas no jardim lá de casa, e aí com as sobras das tintas que meu pai costumava retocar a pintura das portas e janelas da casa, eu aproveitava aquelas sobras e decorava as espadas de São Jorge, para colocar no jarro, com água e pedrinha para enfeitar a casa. Fiz até um para mostrar para vocês, olha só que gracinha que ficava, que lindo, assim eu fazia quando criança, para decorar a casa, e tantas outras coisas, sabe? E eu tenho uma tia que ela ainda vive e que sempre acompanhava as coisas que eu fazia. Aí um dia ela chegou para mim e perguntou se eu sabia pintar quadro. Imediatamente eu disse que sim, era oportunidade que eu ia ter dela comprar as tintas, a tela para eu pintar. e aí sim, não deu outra, ela comprou as tintas, comprou a tela, e eu vou mostrar para vocês a minha primeira tela, né? A minha primeira tela, olha aqui, assinatura, 1961, né? Então aqui, olha, é uma paisagem que eu fiz a releitura da página de um livro. Tá certo? Assinatura? Tá, né? Então essa foi minha primeira tela, né? E daí eu já apitei não sei quantas mil telas, né? Até hoje. E aí essa palavra naif, eu ouvia falar em artista primitivo, naif não. Mas eu fui conhecer essa palavra naif no Embu das Artes com Raquel Galena. Que ela vendo os trabalhos que eu já fazia, um dia ela falou, você é puramente naif. Aí foi, o que é naif? Aí ela explicou e eu falei, eita, eu sou naif. E tô aí, naif. Porque uma arte realmente que ela flui naturalmente, né? E em mim, e como na maioria, em todos os artistas naif, foi assim, né? Porque a arte naif é isso. Ela flui naturalmente, ela é de graça. É uma dádiva de Deus, a arte naif. Porque é do coração, né? É da alma, sabe? Você pinta com o coração mesmo, com a alma. Aí quando a gente olha um quadro que não te diz nada, é porque não é naif. Porque não tem a alma do artista. Não é mesmo? E a minha primeira exposição foi um sucesso. Foi em 81. Minha primeira individual foi em 81. E foi um sucesso. De público. A exposição ficou lindíssima, né? Fiz um pequeno coquetel. Convidei tanta gente, né? Mas, naquela época, eu não era, quer dizer, não era rica, não tinha tradição familiar. Mas eu não conheci ninguém. Como poderia eu querer um coquetel cheio de pessoas? Mas lá estava Deus, né? Que era o convidado, o maior convidado, né? Convidado de honra. Deus, o fotógrafo que eu contratei, eu e minha filha. Só pessoas ilustres. Então, aquilo que era para ser um desaponto, para mim foi só alegria. Porque eu sabia, eu sentia no meu coração que nas próximas teriam mais pessoas. E Deus sempre estaria presente, como está até no dia de hoje, sempre, sempre esteve, está e estará sempre, enquanto eu viver, né? Estará na minha vida, na minha arte. Porque essa arte, ela é bênção. Ela é graça. É de graça. A arte naif é essa arte que ela flui naturalmente, de verdade, transparente, não é uma arte arquitetada, não é uma arte projetada. Ela flui do coração, da sua alma, ela é profunda. Então, não é uma arte comum, né? É uma arte muito especial. E como eu falei, essa palavra naif, eu fui conhecer depois, com a Raquel Galena, lá no Emburdo das Artes, que foi uma pessoa que olhou para o meu trabalho e falou, você é naif, quando eu achava que nem era naif, né? Mas eu era naif, só que eu não conhecia muito essa palavra, esse termo. Conhecia primitivo, né? Aquela pintura mais bruta, né? Como a Nisse, que foi uma grande pintura aqui no Estado. Eu era fã, minha ídola. E aí a Raquel Galena, que me levou a vários ateliês lá no... Foi com ela que eu fui conhecer a arte naif mesmo, e saber que eu era naif. Então, depois que eu conheci a Raquel, pronto. Aí eu saía que eu me soltei, menta, não, eu sou naif. E a minha identidade é essa, porque flui naturalmente. É uma arte que é do meu coração, é da minha alma. É uma arte divina. E aí, hoje, já muitas exposições nacionais, internacionais, individuais, coletivas, prêmios, né? Fui premiada agora em 2017. Sou a primeira artista brasileira a conquistar o maior prêmio da arte naif, que é o maior festival de arte naif no mundo, que fica lá na cidade de Katowice, na Polônia. E é um orgulho para nós ter conquistado esse troféu, esse prêmio, porque esse prêmio não é para mim, Ângela Gomes, mas para todos nós, artistas naif, para a arte naif brasileira. É um marco. É a arte naif atravessando fronteiras. Então, esse prêmio não é só meu, é de todos nós. É do Brasil. Eu apenas fui um instrumento de Deus para chegar lá e dar dignidade à nossa arte, elevar a nossa arte, a arte naif brasileira. E agora, com os próximos, teremos outros artistas naifes também trazendo esse troféu, se Deus quiser. Então, esse é um pouquinho da minha história. Agradeço ao Hélio por essa oportunidade de estar falando um pouquinho da minha trajetória. Desejando sucesso a todos nós. Agradeço ao Hélio